Oi, aqui é o Lucas do canal Lucas Gamer e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês como deixar o seu OpenBV numa qualidade melhor, né? Porque tem muita gente reclamando pra mim que tá tendo lag no jogo, que não tá conseguindo jogar, principalmente com esse trem aqui, ó. Você vê que tem uma máscara bem pesada, né? E com outros trens também, né? Como, por exemplo, esse, esse, esse aqui, né? O K18, né? O K0858. E, galera, aqui eu vou explicar como é que funciona o jogo. Bom, aqui você tem iniciar nova simulação, que é onde eu tô, né? E aqui você tem duas abas. A primeira aba é a abalinha, né? Que aqui você seleciona a rota que você quer jogar, né? Bom, por exemplo, eu quero jogar na linha Luz Estudantes. Você fica na linha de Luz Estudantes. Ou melhor, Luz Aguianates. Vou aproveitar a rota, né? Bom, enquanto eu tô entrando aqui embaixo, a gente tem a aba Trem, né? Por exemplo, aqui você, aqui, continuando aqui na aba Trem, aqui você escolhe a sua rota e aqui são as rotas que você mais utilizou, né? E aqui na aba Trem, agora. Aqui você escolhe o seu trem, né? O Trem que você quer jogar com a sua linha. E aqui é os trens que você, tipo assim, utilizou recentemente, os trens que você mais usou. E aqui é o Trem que, o Trem pré-definido na linha, né? Que no caso é o Trem que vem com a linha. E você escolhe aqui. Aqui a escolha é sua. Bom, aqui é rever a última simulação, mas essa opção não tá disponível. E aqui os comandos, né? Aqui é... Aqui é onde... Aqui é onde mostra onde acelera, aqui mostra onde abre porta, onde freia, onde ativa o freio de emergência, né? Aqui é... A escolha é sua, né? Aqui você decide qual os botões que você vai acelerar e fechar as portas. Bom, agora vamos pra parte mais importante. Modo... Ou as opções. Aqui é onde é que a gente vai focar, né? Bom, primeiro de tudo, configuração de tela. Aqui você vai deixar no modo janela, caso você queira jogar em tela cheia, né? Ou se você quiser... Ou se você quiser jogar no modo janela, você deixa em modo janela. Bom, aqui em vertical, em vertical, você deixa ligado, tá? Bom, aqui em roots, silver, você deixa em normal, tá? Se você quer... Se você quiser ter uma boa qualidade. Bom, agora modo janela. Se você for jogar no modo janela, a largura você deixa em 960 e a altura você deixa em 600, né? Agora, se você for jogar no modo tela inteira, eu recomendo que você coloque... Eu recomendo que você jogue nessa... Nessa configuração aqui, ó, 1024 768. É a configuração melhor, é a melhor configuração que você tem pra ter uma boa qualidade, né? Agora, bits por pichel, você deixa em 32, que é o máximo que chega, né? Aqui, você deixa em filtro anisotropico, né? E o nível de filtragem anisotropico, você deixa em 1. E aqui, em level, você deixa em 0, tá? Transparência, você deixa aqui no meio, né? Se você quiser dar uma boa qualidade. Agora, chegamos na próxima aba, que seria efeitos visuais. Aqui, em visibilidade, você deixa em 600, né? Que é a qualidade mais recomendada pelos jogadores. Em desfocagem de movimento, você deixa em não disponível, tá? Que se você deixar no baixo, vai ficar muito desfocado, aí você não vai conseguir jogar direito. Então, deixa em não disponível. sons, você deixa em 16, tá? Que é a qualidade mais recomendada. Agora, chegamos nessa aba aqui, que é o nome inglês, eu não consigo falar. Aqui, essas duas caixinhas, você deixa ativada. E a sensibilidade, você deixa aqui, né? Que é uma boa qualidade. Agora, em raio driver. Aqui, você deixa em kilometers, né? Kilometers per hour, né? Ou se você quiser deixar aqui também não tem problema, mas eu recomendo que você deixe aqui. Bom, aqui são os detalhes da sua simulação, né? Inversões, colisões, descarrilamentos, né? Bom, aqui é escolha sua, tá? Aqui é você que decide, tá? Aqui também é você que decide. Bom, agora em Outer Time Tablet, você deixa em Mod, você deixa em Default. Aqui, vamos pra próxima página. Aqui é onde você vai instalar sua rota. Bom, no caso, eu coloquei no app Data, né? Aí vocês decidem aí onde vocês vão instalar o seu trem e sua rota. Aqui é onde você vai instalar o seu trem. Também eu coloquei aqui no app Data. Aqui você também escolhe. Bom, aqui a aba Opções. Bom, aqui você deixa aqui mesmo, tá? Se você quiser. Bom, você vai ativar essas duas caixas aqui, tá? Novo renderizador. E aqui você vai deixar em Hackers, tá? Aqui em Time Factory, na aba Time Factory, eu recomendo você deixar em 5, tá? Que é a configuração mais, 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 mais recomendada pelos jogadores. Aqui em Cursor, você vai deixar em NK.PNG, tá? Que o jogo só funciona se tiver em PNG. E aqui essas duas caixinhas, você pode ativar ou ativar. Tanto faz, você pode ativar, que a escolha é sua. Aqui na aba Kiosk Mod, você deixa essa caixinha desativada. E aqui em Ctrl, Time Out, você deixa em 300, tá? Aqui nessa aba, que seria Object Key Passer, você deixa tudo no original. E essa caixinha aqui, você deixa ela desativada. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado aí das configurações, tá? Beijo, até os próximos vídeos e... Tchau! 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 Tchau!